Oferecimento da NET, da Danone e Elma Chips. No próximo domingo, Bonhá consegue uma poderosa bomba capaz de destruir o terceiro mundo. Thundercats, aventura inédita. Próximo domingo, uma da tarde. Nos potes de Flander Lys, você encontra os bichos da selva. Flander Lys, uma aventura em cada pote. Flander Lys, gostinho de quero mais. Mais. Uma história comovente. Esta é a história de Juno. Um menino que vive no orfanato, até que seu avô o encontra e avisa que sua mãe está viva. Juno e o avô saem à sua procura, mas o avô morre. Este e outros contratempos o aguardam. Esta história você não pode perder. Baseado na obra de Ivory, dos Apeninos até os Andes. Distribuição Brasil Home Video. Xuxa! Xuxa! Não, Xuxa! É a moda da Xuxa. E tem roupa pra você também. Onde? No bicho meu. No bicho meu tem a minha moda. A moda da Xuxa! Fui convidada! Chegou o álbum de figurinhas mais bacana que você já viu. Quem é essa baixinha dentuça? Olha só! Saiu o álbum de figurinhas com a história da Turma da Mônica. Atenção, edição esta dos Rosadinhos. Nas sendas, todos os brinquedos estão por um precinho que ninguém tem. E se o amiguinho faz aniversário este mês, ganha 10% de desconto na culpa de qualquer brinquedo. Nas sendas, criança é criança o ano inteiro. Abra a garrafa e descubra Aquele prazer natural Nunca houve outro igual O mineirinho dá gosto viver assim O mineirinho dá gosto viver assim Dá gosto viver assim Misturar elefante com canguru Leão com abelha Só pode ser uma grande brincadeira E é, venha ao Norte Shopping conhecer a mais nova e adorável turma de Walt Disney, os Vuzles. Eles esperam você de 4 a 19 de outubro na Vuzelândia, a mini cidade que o Norte Shopping montou para a garotada com mil prêmios e brincadeiras. Os Vuzles, venha ver o bicho que deu Norte Shopping Eu vou te ver Como briga Mas tiny